E aí 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 Aliada Vamos ver se a gente bate um peixe aqui hoje nessas pedras Aventando demais E aí Vai aqui com uma Carretilha Benato GS Uma varinha de 15 libras 1,80m E aí E aí E aí E aí O vento está muito forte Uma chumbada de 10 gramas Estou sentindo a sensibilidade Na chumbada tocar no fundo Tá muito leve pra esse vento aí Vamos lá. Vamos aproveitar o vento e ter uma diminuída. Vamos ver o vento e ter uma diminuída. Vamos ver o vento e ter uma diminuída. Vamos levar para a pedra. Até que era um roubado com força. Era um pacamão grande. Agora o problema é tirar esse safado daqui. E moreno, não quer pegar esse pacamão para ti? Parece que ele está vindo. O bandido está vindo. Rapaziada, é um pacamão bruto. Rapaz, vamos ver aqui. Pacamão ou mero? Uma batida. É um mero bonito, rapaziada. Olha aí. Um mero, turma. Eita, poxa. Mero bonito. Estava achando meio estranho para ser um pacamão. Mas é um mero. Um mero bonito. Olha aí, rapaziada. Um mero. Até que enfim. Um mero bonito, turma. Vamos ver se a gente consegue tirar ele aqui, rapaziada. Sem estourar. Segura para mim, negão. Um mero. Um mero. Um mero bonito, rapaziada. Um mero bonito, rapaziada. Um mero bonito. Esse aqui é o maior que eu já peguei. Olha aí. Que mero lindo, rapaziada. Um mero bonito. Olha aí, rapaziada. Que mero bonito. Um mero bonito. Lindo, 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 lindo. Olha aí, rapaziada. Um mero. Top demais, rapaz Eu tava bem solto Olha aí, ó Que mero lindo, turma Vou botar aqui, ver se pega mais uma claridade melhor Olha aí, rapaziada Mero bonito Top demais Esse aqui é o quarto mero, acho que eu pego já Aqui é o terceiro Já peguei ali da parte de fora Top Fazer até um shot aqui com ele Olha aí, predadorzão Esse daqui ainda tá com a cirrilha, o dente na boca Depois esse dente dele vai Some daqui E desce lá pra baixo Rapaziada, nós vamos soltar o danado aqui Botar ele pra Pegar o mato Pegar uma água Refrigerar Soltar ele bem aqui E aí, em cima de uma laje Soltar ele pra Pegar o mar Soltar ele pra ver Soltar ele, sacana Morreu nada Morreu nada Não vai Ele tá oxigenando Foi embora Foi embora turma Merão aí Merão aí É protegido Com o leite federal Então a gente tem que soltar o bicho bruto Aí Rapaziada, ajeitando aqui o camarão no anzol Esse camarão aqui é muito bom Camarão aqui é Pegador de peixe Essa cor aqui Já fiz uma pescaria época aqui de roubá-lo Com esse camarãozinho aqui Top demais Camarão você pode estar encontrando lá na loja modo off galera Vocês podem estar saindo lá que tem esse camarão lá bastante Esse camarão aí é a minha cor preferida aqui Para é de mangue assim Ele é o rei Rapaziada, a pescaria foi muito boa hoje A gente conseguiu pegar um roubado no Merinho aí Há um tempo aí sem pegar peixe Mas o tempo aqui suspendeu mais a chuva Eu acho que agora vai ficar bom de peixe aqui no Bacanga Local que a gente mais pesca Então é isso aí rapaziada Deixa o like aí, curta, compartilha E se inscreva no canal E até o próximo vídeo Fui! E se inscreva no canal